Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e forte Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a voz Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embaque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Em paz, identidade